Tem que tá com mais cartas, mano. É meu brotherzinho, mano. Obrigado, véi. Ó. Aí é todo mundo clicar. Pode clicar, seus panos de bosta, mano. Ai, por que você não para então, hein? Ah, ninguém tá parando. Eu não paro também, véi. Esse vídeo foi gravado lá nas lives do canal. De segunda a sexta a sua tarde vai ficar mais legal. Todo mundo entrou? Pode ir? Sim. Pode ir pra outra partida. Ó, esse Uno aqui é bom demais, véi. Ele é muito bom, mano. É muito bom. Que ele já vai começar recebendo... Começa no link, mano. O link tá sendo ajudado a tempo todo, tá aqui sem nele, véi. Ah, não, véi. Voltou pro DLS, véi. Isso aqui é muita reviravolta, galera. É muita reviravolta, véi. Mas fala aqui, filha da puta, pulou, meu bem. Mano, é impressionante como esse jogo aqui é redondinho, né, véi? Verde, verde, verde. Sabia, véi. Ah, churrasquinho. Mano, eu tô do lado do DLS, tô ferrado. Por que você gastou o churrasco? É o tesão do Jumpin, é o tesão do Jumpin, véi. Ele tá no resíduo. É, então, churrasco todos os caras, tá? Olha aí, tem que botar roda aí. Escolhido a cor top pra mim. Agora o verde vai se fuder, coitado. Car, trabalhador, entregador de encomenda, se lascando. Ah, vai sobrar, vai sobrar. Ah, não, ele seleciona essa, beleza. Então, tem mais dois? Tem, tem, tem. Tinha até no verde que isso se chama. Não, 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 pastor, não, pastor! Meu Deus, meu Deus, meu Deus! Vem cá, vem, tá bom, velho! O estado do lado do Ted é muito bom. Vem cá, vem. Opa, opa! Ah, droga! Opa! O Deless, para de ficar clicando aí, Deless. Cadê você aí sem entrar, velho? Mas, ó, eu tô no meio aqui. Ó, agora a carta ficou laranja pra mim, cara. Ah, por favor, mano. Ó, não show as duas cartas, cara. O jeito é que é o Deless duas cartas também, velho. Deixa eu jogar. Eu me lascando aqui, velho. Gente, o Deless tem duas cartas, gente. Caralho, o Deless tem duas cartas e o cara joga em mim. É que você tem duas no meio, né? Aí, agora, beleza, aí, ó, resolvido. Vou até ajudar mais aqui, ó. Vou até ajudar mais aí, ó. Stop! Time unido, mano. Eu não vou, então tá bom. Ô! Ei, Zaza! Olha o Kizuna ali, ó, com três cartas. Ele tá fazendo... Por que eu, velho? O Churras com três cartas não vai salvar nada, velho. Bota verde, bota verde, Link. Conseguir botar verde sem fazer eu comprar mais cinco, seria ótimo. Mano, fudeu, tá? O Churras tá com duas cartas, mano. Que cortante! Bota verde, mano. Faz isso não, Zaza? Tem alguma coisa pra ferrar o Churras? Eu tenho pra vou impedir o DLS de jogar, pô. Já é bom, já. Se manter o verde. Caralho! E o Kizuna só tem uma. Amigo, tô, Zaza. Deixa ver. Vamos ver se ele tem verde. Ele tinha verde, galera. Beleza. Meu Deus. Não! DLS! Calma, caralho. Ah, não, não foi o DLS. Foi o Zaza, mano. Caralho, eu achei que você tinha voltado o jogo, mano. Meu Deus, velho. Você vai ter que fazer ele comprar, Ted. Tem que fazer o... Ai, meu Deus. Meu Deus. Ele louca a roupinha, filha da... Que moleque arrompado. Mano, vocês estavam com cartas muito boas, velho. Eu só tinha merda, mano. Mano, pior que esse jogo é muito redondinho. Roda liso, pá. Muito melhor que da Ubisoft, mano. É, então, velho. Esse seis comprovou que tá todo mundo clicando, velho. Esse seis comprovou, velho. Tá todo mundo clicando, velho. Deve você não botar esse seis, mano. Aí, tipo, todo mundo tá fazendo. Daí aparece o seis e todo mundo ali. Ué, por que que não vai? Mano, tem que tirar e depois, um tempo, voltar. É essa. Vai um, meu tio. O que vai acabar com o mouse no ITS, não é brincadeira, velho. Olha, eu vou ficar apertando o S aqui, mas meu S tá quebrado, tá ligado? Ai, ai, muito bem. Ai, caramba. Você não tá muito favorável, velho. Eu tô em Kizuna, você tá com muita carta aí. Por que que você pulou, eu? Por que que você pulou, eu? Ele leu o K e acha que era o Kizuna. Opa! Não entendi, velho. Vai, Deless, ajuda aí. Caralho, agora tem que ferrar o Eitor e o Deless. Não, eu e o Deless estamos aqui de boa, pô. A gente não é ameaça. Não, o Cazuya. Caralho, o Cazuya, só me dropou carta boa, velho. Eu acho que ele foi o melhor mais dois que eu já recebi na minha vida, velho. Tá tudo, né? Eu tive que comprar assim. Nossa Senhora. Mas, meu Deus, cara. Tira o Zaza do meu lado, pelo amor de Deus. Boa, boa, boa. Coringão desse aqui, velho. Ô Link, consegue botar laranja aí no ferrar o Deless, mano? Consigo não, cara. Não tem essa cor, não tem laranja. Tem que estar com mais carta, mano. É meu brother Zingis, mano. Obrigado, velho. Aí é todo mundo clicar. Pode clicar seus panos de bosta, mano. Ai, por que você não para então, hein? Ai, ninguém tá parando, eu não paro também, velho. Você tem que ser esse. Aquele bagulho de velho oeste, todo mundo se olhando com as armem em pé aqui. Vai parar de clicar. Então é você de novo, filho da queda. Eu não jogo! Ah, olha isso. Olha aí, eu tô jogando e não pare de comprar, mano. Jogar não é bom, Zingis. Jogar não é a solução. Jogar não é. Mano, você quer que meu canal vira de react, fala logo. Mano, eu tô tampando o Link e o Deless, velho. Cara, eu não vou fazer isso com o Zaza. Ah, é bom. Mano, quantas cartas do Deless e o Link estão, velho? Que eu não sei, não dá pra ver. O Deless tem tudo, velho. É muita carta, velho. Ele não tem amarelo, ele não tem amarelo. É, os Zaza. Não, Iturjo! O testão azul, velho. Ele não tem azul, galera. Redo necrosado, Zingis. Vou jogar lá pro meu amigo, Zingis. Calma. Não, Iturjo, manda pra mim, cara. Por que eu vou mandar pra você, velho? Eu não vou saber o que você tem. Você tem quatro? Gente, vamos lá. Leva até o Link ali, rapidão. Ih, pior que vai vir mesmo. Boa, 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 boa. Jogou muito, jogou muito. Se ele tivesse mais dois, não tancava por causa da seta. Jogou muito. Jogou, jogou bem, jogou bem. Ah, você tem certeza, velho? O cara ascolheu com três cartas, né? Beleza. Ah, não tinha tanta certeza, não. Ok, ajudou. Mano, eu não vou foder com o meu mano Zaza, velho. O Tete tá só com três cartas, tá? É, o Churras tá com duas também, mano. O Churras tá com duas. Calma lá, mano. Tô falando de um aqui. Não para de falar de mim. Não se dá pra testar aqui, não. O Churras todo mundo tá vendo aqui. Vai ver, a galera não tá prestando atenção aí. O Churras ali, caladinho. O Churras não fala lá na frente. O Churras tem razão, hein? Torajando Churras. Que cor? Verde. Rosa, 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 rosa. Não, verde era o pior pra acabar com o Churras. Ih, não tem verde, viu? Mas era... Ah, tá. É verdade, tinha o Ted no caminho, é verdade. Mas eu ignorei. Vou comprar aqui pra ver se... Aí é triste. Aí é bem. O Ted, tá ligado. Deixa azul, tá bom. Meu Deus! Tacou a pior carta. Como é que eu vou saber o que ele tem, velho? Tem que jogar nele os bagulho, velho. É hora de gastar, velho. Não joga nada em reunião. Fazer o Ted com o Prama. Ô, senhor, você tem? Tenho. Ah, não. Meu Deus do céu. Consegue botar laranja ou rosa, mano? Só de churrasco. Meu Deus! O Link tem três agora. Ô, vocês só pensam em vocês, né, velho? Ninguém joga pelo time nessa merda, velho. Isso! Meu Deus do céu. Agora só falta o Jules. Tio Renou o Ted. Volta pra mim, Deless. Volta pra mim. Valeu, Deless. Vamos resolver esse problema. Arreee! Tô começando a ver a mão dos outros, mano. Vambora! Vai, meu irmão. Ô, Ted. Tava apertando pro seis. Tava apertando pro seis. Ele não tem verde, deu bom. Ele não tem verde, deu bom. Ele não tem verde nem azul, né? Vamos na rede? Será que eu não tem? Eu acho que o seu face foi muito errado, o Ted. Caralho! É que o Ted tá olhando na live. Ele sabe que eu não tenho verde. Quando o Deless deu uma comida de cu nele, ele trocou de live, mano. Agora o Kizula, hein, gente. Tá com dois caras, Tess. É, gente. É, o inimigo agora é outro. O Deless disse, não é legal. Aí ele parou e falou ali. Ô, Deless, 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 Deless. Você, por acaso, consegue... O quê? Que dá! Que dá, mano. Isso dá. Nesse aqui dá. Nesse aqui dá. Então vou comprar aqui pra tentar ferrar, cara. Mano, vamos lá, galera. Opa, opa. Aí, beleza, boa. Não, você consegue jogar o reverter, o anular. Aí, ele pode ter um Coringa aí. Eu acho que ele tem, então. Cuida nele aí, o Ted. Opa! Meu Deus, cara. O Deless tá clicando, não é brincadeira? A mão do Deless é sempre a primeira que cai na pilha, velho. O cara tá clicando muito, aí. Caralho, Kizuna. Nossa senhora, o cara me passou, velho. Tem um pouco pra nós aí, mano. Tem um pouco pra nós aí, Kizuna. Olha o link com três carros. Só vale dois, só vale dois, só vale dois. Só vale sete. Só vale sete. Caralho, como é que a gente é sete? Caralho, que jumping rápido, mano. Tá apertando o WSD violenta, foi insta, mano. Como é que tá aí a situação dos nossos amigos? Olha o Zoldo, foi atacado, joga com mais cinco aí. Joga com mais cinco. Olha o Zoldo e o Zoldo e o Zoldo. Em mi, então. Não, tem que jogar pelo Zoldo e o Zoldo e o Zoldo, rapaz. Tá, eu mando em você. No Zoldo e o Zoldo. É isso mesmo. Sassinho! Um 3 carros, Zazá. Você tinha tudo, então. O que daí? E daí? Ai, meu. Eu adoro quando os outros é que são focados, mano. É muito bom. Olha o T com duas lá agora. Deixa você se virar com ele, velho. Caralho, mano, eu ainda compro aqui. Ah, se vocês botarem um verde aí, mano. E botou mesmo, quem diria. Mano, os Sinks com duas lá, hein, galera. Tem que fazer alguma coisa com ele lá. Caralho, duas o quê, mano? Tô com três aí. Boa, 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 beleza. Faz ele comprar, vai, Hitor. Mano, eu vou fazer ele comprar, tá? Pronto, agora sim. Todo mundo tá no jogo. Todo mundo no jogo. Ih, rapaz. Ele tem, ele tem. Eita, o pau dourando lá, timeline, velho. Mano, teve uma hora que ficou silêncio com meio segundo, depois que eu tava o Delece clicando, velho. Ih, rapaz. Ah, ele clicando lá. Eu tenho que me meter, né? Clac, 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 clac. Que pena, mano. O que você tem, Delece? Conta pra nós. Ah, então você tem a Zerge, é? Deixa eu puxar uma carta pra te ajudar aqui, então. Hoje não. Hoje não. Boa, Zaza. Você sabe que eu não vou fazer nada, né, com isso. Tem que ser sido eu. Você sabe, né? Agora tem mais outro, Zaza. Olha o Six lá, galera. Olha o Six com três. O Ted também. Eu não fui de fazer nada. Meu Deus. Aê, caralho. Rosa, 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 Rosa. Mentira, eu vou segurar pra você, pede. A carinha dele lá. Vou segurar, tá? Pode deixar. Ai, mano. Eita, pô. Um cancela o outro. Parece Twitter, rapaz. Agora vai ver, seu filho da cara. Eu tenho doze cartas, não é preciso que você não tenha nada. Sei lá. Que que é? Dá pra tacar em si mesmo, ó. E tacar a outra. Opa! Ai, eu não tava... Quase, mano. Ele é gelo, hein? Gelo, hein? Ele é gelo. Olha o Six com duas. O Ted ainda com duas, velho. Toma aí. Ih, rapaz. Eita. Eu sei que eu vou jogar por alguns anos agora. Não, Heitor, seu animal! Ai, muito bom esse grito, velho. Acabou comigo, velho. Ah, velho, que isso? Por que isso? Tem duas cartas, galera? Ué, não entendi, gente. Eu não entendi nada. A Delece resolve agora. Já acerta no churrasco. Eu não sei, não sei. Logo que Zuna fazendo isso, velho. Caralho, sei lá, velho. E do nada tem uns vazamentos de gás, tá ligado? Tá, que cor? Ah, sei lá. Tirou do seu rabo aí. Azul, 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 azul. Azul? Tá, foda-se. Nossa. Mano, os caras do nada empregam assim. Não dá pra entender, não.